Bem-vindas a Nancy Rabelo, um lugar de mulher interessante, inteligente, então é pra você que tá em casa. Então, venha para Nancy Rabelo aproveitar para ir a um casamento, a uma formatura, um evento social, um coquetel, um evento super importante pra que você foi convidada. Então, aqui na Nancy Rabelo você vai encontrar essas peças que você vai ver agora. Olha só que maravilhoso vestido, trabalhado em renda, cores lindas, lindo, discreto, modela seu corpo, ao mesmo tempo deixa você elegante, com comprimento, lindo e olha só, você vai ficar arrasadora com esses vestidos maravilhosos pra todos os eventos sociais. Aqui na Nancy Rabelo você vai encontrar vestidos que deixam seu corpo mais bonito para eventos sociais, do P ao GG. Isso é muito importante lembrar, aqui na Nancy Rabelo tem a roupa especial pra você. E olha só, agora também nós vamos mostrar roupas lindas, lindos vestidos com comprimento perfeito e caimento perfeito no seu corpo, pra você poder trabalhar. Agora as mulheres estão voltando à rotina de trabalho e vale a pena levar um vestido que vai te deixar confortável, bonita e chique sempre. Na Nancy Rabelo do P ao GG. Então venha para cá, aproveitar e ficar mais bonita sempre em todas as ocasiões. A Nancy Rabelo fica no Center Valley Shopping, no piso superior, no corredor da Garbo. Então é só vir para o novo endereço e aproveitar. Você é inteligente e interessante? Seu lugar é aqui, na Nancy Rabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.